A greve dos pilotos da Air France custou 500 milhões de euros à companhia francesa, cerca de um quinto dos lucros brutos previstos para este ano. A maior parte desse dinheiro perdido deve-se ao cancelamento de voos e marcações nas companhias rivais. As perdas foram em parte compensadas pelo que a companhia poupou em combustível e outros custos. A greve durou duas semanas e foi uma das mais longas de sempre. Os pilotos protestavam contra o projeto de desenvolvimento da filial de baixos custos Transavia. A greve terminou sem que houvesse um acordo sobre a forma como a Air France KPLM vai desenvolver esta filial. O projeto de alargar a Transavia a uma escala europeia acabou por cair por pressão da greve. As atividades da Transavia continuam centradas em França, mas a empresa-mãe ainda não definiu um rumo preciso.